E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje, seguindo com a nossa gameplay, temos o primeiro vencedor da enquete da sugestão dos nossos amigos, dos nossos parceiros que sugeriram aqui no canal. Beleza, pessoal? O Phantasy Star foi sugerido por... Pelo nosso amigo Farinha Detonados. Ele sugeriu, foi o mais votado. Agora vamos ver o que a gente faz aqui no nosso joguinho. Beleza, eu tenho a versão do Phantasy Star do Master System. Tem o Phantasy Star 2, 3 e 4 que são do Mega Drive. Este aqui é o original, o Phantasy Star 1 do Master System. Vamos iniciar aqui a gameplay. Vamos ver como é que é o jogo. Para quem não conhece, é um RPG classicão. Ele teve algumas alterações entre uma versão e outra. As versões pares, vamos dizer assim, elas o bonequinho aparece melhor na hora da partida e no desenrolar da história. A 1 e a 3 tem uma visão diferente dele. Então, a 1 e a 3 é de um jeito, 2 e 4 é de uma outra maneira. Esse aqui é o do Master System 1 e está atrás do Zizidik. Não especula em torno do romance de Larek. Aprenda essa lição. Nero, o que aconteceu? Não morra. Deram um pau no cara ali. Nero. Elis. Elis é a principal do jogo. No 1, ela é a principal. No 2, ela é citada. No 3, tem uma... No 3, eu não lembro a história. No 4, ela é relembrada e citada algumas vezes. Escute, Lassik está conduzindo nosso mundo à destruição. Tentei descobrir seus planos, mas não pude fazer nada sozinho. Obrei sobre um homem com um grâmino de poder chamado Odin. Talvez esses dois juntos possam pará-lo. Ali, Elis. É muito tarde para mim. Seja forte. E morreu. Tenho certeza que meu irmão não morreu em vão. Proteja-me, Nero. Nero é o irmão dela que foi pro saco. Essa aqui é a Elis. Ó, o Sisteminha é bem... É bem... É precário o modo de falar, né? Ele é bem simples, vamos dizer assim. Que é o padrão da época. Ó, vendo artigos de segunda mão. Se você quer algo... Eu não tenho dinheiro, que são as mesetas. As mesetas eu não tenho nada. Volte sempre, beleza. Então, vamos dar uma bandinha. Pelo... Pela cidade. Eu posso sair da cidade? Será que tem que fazer alguma coisa antes? Posso sair. Então, o que eu vou fazer? Dar uma bandinha no mato. Literalmente. Aqui pela estradinha. Pra ver se eu consigo enfrentar alguns monstrinhos. E ganhar dinheiro e experiência. Opa! Ó, chegou o Swarm. Que é uma mosca, mosquito, né? Temos mágica. A Elis não aprendeu a magia. Beleza. Não aprendi magia ainda. Vamos usar o ataque. A Elis tem um ataquezinho de espada. Tem outras versões da Elis. Que ela não usa espada, né? Ela usa um lançador. Parece um boomerang. Mas ele é tão eficaz quanto. Mas a vantagem do boomerang, quando a Elis joga, é que ele pode dar ataque duplo. Ele vem e... Aqui não. A espadinha é um ataque só. Mas também tem personagens que pode equipar com duas facas. Em vez de uma espada, né? E tudo mais. Ó, eu tô com cinco de vida. Ó. Ah, são duas... São duas moscas, ó. Aparece o desenho de uma só, mas os pontinhos de vida são de duas. Ó, ganhei quatro pontos de experiência e tinha um baú. Abrir? Sim. Seis mesetas. Beleza. Deixa eu ver. Ó, tô quase morrendo. Não sei se pra cá, perto da cidade, tem bichinho. Ou é só partir daquele portão. Então, eu vou tentar ir pra minha casa. Se eu não me engano, a minha casa é essa diferentezinha aqui. Ou é aquela outra ali. Agora eu não lembro. Dá uma paquinha, cavernas. Sai. Ah, não quero a caverna. Cavernas são perigosas. Tá, então vamos entrar aqui. Acho que aqui é a minha casa. Esta casa é de Alice. Eu não lembro como é que faz pra recuperar a minha vida e tudo mais. Ó. Como é que eu tô com três pontos de vida, pô? Item. Não é nada especial. Tá, vamos ver se é na casa da Alice eu consigo fazer alguma coisa. Ele só disse que é a casa da Alice. Não. Como é que eu faço pra recuperar a minha vida num jogo? Agora eu não lembro. Mas vem assim. No Fantasistar 4 eu só tinha que dormir em alguma pousada, alguma coisa. Você precisa de luz para ir ao calabouço. Tá, tá. Se eu preciso de luz para ir ao calabouço, eu preciso. Tem algum lugar que eu vou. Tem algum lugar que eu vou. Ah, se é que eu vou. Não, a igreja eu acho que eu só vou quando eu morro, né? Não deve ser quando eu tô com pouca vida, né? Vamos ver. Não sei se é igreja ou hospital, né? Aqui é uma igreja. Você quer reviver alguém? Não. Os dedos vão protegê-lo e avançar com o estado. Alice precisa de 16 pontos. Tá, eu preciso de 16 pontos. Ou seja, tem que matar mais uma camada de mosquito. Vou entrar nas casinhas. Tem algum, ó. Eu sou suelo. Eu sei que você sente isso. Se você ficar ferida, venha descansar. Ah, é aqui que eu posso ficar descansado. Ah, ó. Já localizamos. A primeira casinha do lado da saída. Temos várias saídas. Tem um calabouço. E o calabouço eu preciso juntar dinheiro para comprar uma lanterna. Então, nem adianta eu tentar entrar lá agora. Então, vamos tentar matar mosquito para cá. Olha, posso andar pelas árvores, rapaz. Será que tem bicho diferente? Ó, tem uma caverninha ali. Deixa eu ver se eu acho algum bicho pela floresta. Floresta. Ó, temos dois mosquitos. Acho que eu devo dar... Se eu não tomar golpes críticos e tudo mais, eu devo dar conta desses mosquitos. Pena que a condição é assim, ó. Eu não posso escolher, né, qual dos mosquitos eu estou atacando. Simplesmente ataco até onde eles morreram. Um já perdeu todos os pontos de vida. E o outro foi agora. Beleza. Ganhei mais quatro pontos de experiência. E vou sempre abrir o baú para poder ganhar as mesetas. Mesetas é os dinheirinhos daqui, né. Os pilas. Que eles oferecem para a gente. Então, cada início de RPG, pessoal. Quem nunca jogou esse estilo aqui de Mega Drive e Master System é assim. Joga uma, recupera. Joga uma, recupera. E se for de graça, melhor ainda. Porque o problema é que eu tenho que gastar para recuperar. Daí não vale a pena. Ah, eu luto uma partida, ganha dez moedas e gasto oito para recuperar. Olha. Olha. O Olho de Urso. Sei lá como é que é. Olho de Urso? Será que é esse? Olha, esse aqui tem bastante ponto de vida. Eu vou dar um ataque para ver se eu subo bastante. Nossa. Morri. Ah, fechei o caminho e morri. Game over? A aventura acaba aqui? Bora! Ah, não. Espera aí. Vamos fazer de novo. Agora eu já sei que o... Ah, não. Espera aí. Já falei demais aqui com o bonequinho. Vamos reviver nosso irmão. Cara, eu joguei. Matei quatro mosquitos. Ganhei uma experiência. Tromei com um ônibus e já morri. Pô, sacanagem. Vamos lá, Eris. Não, vamos de novo. Não pode ser assim. É uma vergonha. Sete minutos de gameplay já morreu. Já deu game over? Não é possível. Será que nessas casinhas, se eu conversar com alguém, às vezes eu encontro com os companheiros, alguma coisa. Vamos explorar. Já que já morri mesmo. Vamos começar de novo. Use a chave do calabouço para abrir a porta. Tá, beleza, tio. Oh. Tentando a mesma casa, tá. Bom que eu posso invadir as casas das pessoas e já descobrir as coisas. Tem um guardinho aqui. O guardinho geralmente não me deu informação útil. Nesta região foi decretada o estado de sítio. Beleza. Estado de sítio. Ó, tem uma casinha azul. Essa aqui é diferente. Vamos ver o que tem aqui. Você sabe algo sobre os planetas do Sistema Estelar de Al-Wall? Sim. Opa, quer dizer? Não? Não, não sei, tio. Fala pra mim. Me explica, velho. Sistema Estelar de Al-Wall. Existem três planetas. Palma, Motavia e Dezori. Tá, no Fantastar 4 é o mesmo sistema. Palma é o planeta verde. Motavia é o planeta de areia. E o Dezori é o planeta de gelo. Beleza, mesmo sistema. Mesmo esquema em grande crise. Aqui eu não encontro nenhum amiguinho. De dois era mais fácil de viver. Na cidade de Portuália pode-se fazer transações. Tá, beleza. Será que ali é uma saidinha diferente? Tem um carinha aqui pra trombar. Vamos conversar com ele. O Porto Espacial fica a oeste de Caminete. Caminete. Ó, tem aquele carinha ali. O louquinho que fala que eu preciso de luz pra entrar no calabouço. Eu sou o Nequize. O guerreiro Odin vive numa cidade chamada Sion. Nero me deu o pote... Como é que é? Me deu o pote Laconion, que poderia ajudá-lo em sua missão. Rezarei por você, tá, beleza? Peguei o pote... Não sei das quantas. Vamos ver. Item. Pote... Não sei o que. O que que é isso aqui? Não é de equipar e de usar? Tá, beleza. Deixa a casa então. Essa passarela que me leva pra algum lugar ou só sai do... Só sai do mapa? Você não pode passar. Ah, que alegria. Tá. Vamos pra saída então. Já vi que eu não tenho muita escolha aqui. É sair e lutar com os bonecos. Esse casinho laranja eu já entrei? Já. Vamos achar do calabouço. E tonto. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos pra saída. Vamos começar a enfrentar mosquito. Eu não tenho dinheiro. Será que eu consigo entrar nesse esquema aqui? Não. Ali eu preciso da... Ó, de uma... De uma cidadezinha. Ó, aqui eu consigo. Será que é uma outra cidade? Eu quero o mesmo lugar. Ah, ali tem um hospital. Opa, hospital... Os hospital devem gastar pra... Aqui é o território de Parolite. Parolite. Então tá. Vamos ver se é NPC aqui. No porto especial você pode ir para passeio. Não motovia, tá? Não faz mal. Qualquer lugar já é um avanço. Eu não tenho dinheiro. Os guardiãs não deixam passar pra cá. Vamos ver se é uma casinha laranja. Ou se eu encontrasse alguém... A floresta é perigosa. É, novidade. Se eu encontrasse alguém que pudesse lutar junto comigo... Era uma vantagem. Medusa renasceu e vive numa caverna ao sul daqui. Quem a vê se transforma em pedra. Ah, rapaz. Bela história da medusa. Vamos lá, NPCzinho. Fala comigo. Fala comigo. Que nem diz o nosso amigo, Calvas. Fala comigo. Cidade portuária fica a leste. Tá, não me ajuda muito. Esse NPC aqui fala o quê? Existe um caminho subterrâneo pra ir na floresta gótica. A oeste de Parolite. Show de bola. Nada me adianta aqui. Vamos sair de novo. E vamos pra essa florestinha aqui. Se eu não trombar com aquele olho... Já é um avanço. Porque o olho eu sei que eu não mato. Puts, grilo. Primeira coisa que você vai trombar com o olho. Foge. Ah, fugiu. Sorte. Aí, rapaz. Tô te falando. RPG das antigas não é que nem hoje. Que tu sai com o passo a passo. E tu só escolhe o que tu vai fazer. Não. Teu primeiro adversário pode dar game over na mesma hora. Apesar que o pessoal que joga jogo de hoje em dia Nem sabe o que é game over, né? Tem tanto checkpoint, não sei o que. Ó, escorpião. G, escorp. Esse escorpião grande, sei lá. Fazer um ataque. Tirei dois pontos de vida e já morri. Puts, grilo. Fechou o caminho e morri. Um de vida. Foge. Ah, meu. Morri de novo. Da game over. É assim que faz, rapaz. Meu Deus do céu. Eu vou te contar. Como você é burro. Game over. De novo, pessoal. Não tô conseguindo mostrar o jogo pra vocês. Porque o jogo não deixa. É muito difícil. Agora, pelo menos, eu já sei que as duas cidades que eu tenho ali, ó. Nada me ajuda. Aquela cidade fura um cake todo mundo. Porque eu pensei que todo mundo nada adiantou. Fura outra cidade. Nada me adiantou. O negócio é o seguinte, pessoal. Eu vou tentar pegar uma experienciazinha de LED. Na base do mosquito. Legal. Na base do mosquito eu consigo vencer. Porque só o que é eles conseguem vencer. Ela não tem dinheiro. Ela não tem meseta nenhuma pra poder gastar. Então vamos caminhar aqui. Bem de leve. Na floresta não dá pra ir. Na floresta não dá pra ir. É porque aqueles olhos me matam. No deserto não dá pra eu ir. Porque o escorpião me mata. Vamos ver nesse campinho aqui. Será que nesse campinho tem algum bichinho diferente? Porque, olha, se tiver algum bichinho aqui que eu tô tentando matar, pô, daí eu não mato nada, pô. É só os mosquitos, ó. Ah, mosquito. Graças a Deus. Vamos matar essas mosquitos, seja lá o que for. Parar de errar ataque e matar eles. Ó, tô com 11 pontos de vida. Pelo menos agora, nessa aqui, eu já consegui eliminar todos. Ó, tô com um pouquinho de vida. Vamos abrir o baú. Seis mesetas e uma explosão. Será que eu perdi o ponto de vida? Tô com seis pontos de vida. Beleza. Ó. Já vamos salvar, né? Já que estamos morrendo o tempo todo. Pelo menos assim, eu não preciso ver todas as mensagens o tempo todo. O que acontece? Escolha o número? Escolha o número um. Sim, ok. Salvando. Pô, beleza. Salvou. Coloca o seu nome. Eu vou salvar aqui como retro. Retro. Retro que é a vergonha da Pofissom. Que só morre esse desgraçado. Vamos lá. Nada aqui. Vamos ver se... Ai, meu Deus do céu. Me lasquei. Ah, escorpião. Foge, foge. Apesar que aquele escorpião era maior. Ah, esse aqui, esse aqui dá pra matar ele? Não, um a um. Por um, por um, por um, eu tô lascado. Já é, Elvis. Ah, não é possível. Um mosquito. Será que eu consigo... Eu dou conta de um mosquito? Se eu não errar... Ah, beleza. Matei um mosquito. Beleza. Dois pontos de experiência. Achei um baú. Não estoura, né, baú? Três mesetas. Putz, se cada mosquito me dá três mesetas, eu tenho que chegar ali. Não, meu Deus do céu. Ah, rapaz. Tô lascado. Ah, é um parzinho. Ah, rapaz. Esse aqui tinha que ter um escape rope automático aqui, rapaz. Eu vou até já salvar o bagulho aqui. A vantagem é que tem esse save, né? Esse aqui, muito provavelmente, era aqueles joguinhos, quando compravam os originais, vem com uma bateria interna, tá, pessoal? Não existia memory card no Master System. Hum, é mesmo! Ou, aqui no caso, não tinha password, porque não é um RPG, não é um jogo de fase. Então, todo progresso salvo, ele era numa bateriazinha que tinha dentro do cartucho. Né, Suelo? Aí. Não é Toelo, é Suelo. A Suelo deixa a gente dormir. Assim a gente recupera. Temos nove mesetas. Eu acredito que não deve comprar nada com nove mesetas, mas vamos ver aqui no shop. As primeiras que vendiam lanterna e não sei o que, algum deles devem vender arma, né? As que vendem poções. Vamos ver o que eu tenho de poção. Cola. O que cola faz? Hamburger. Nossa. Cola e burger. Isso é nome. Vamos ver. Algum aqui, ó. Aqui sim. Do arma. Se comprar arma, nove mesetas não deve ter nada pra comprar. Trinta é o escudo. Só tem escudo? Putz, grilo, também. Se eu tenho escudo, eu tô lascado, né? Bela lógica que eu tenho aqui, rapaz. Tá louco. Vamos pra rua. Vamos ver se eu consigo pegar uma experiênciazinha. Lembrando que a Alice, se eu não me engano, precisa, se eu não me engano, de vinte pontos de experiência de início pra o papo nível dois. Se eu for na igrejinha, ali o padre me fala. Vamos aqui, dar uma caminhadinha bem de leve. Porque eu preciso enfrentar mosquito, pessoal. Mosquitinho, rapaz. A única uma das coisas que não me agrada aqui no 1, né? Aqui no 2 e no 4, por exemplo, é bem evidente. Quando aparece um inimigo pra gente lutar, muda a trilha. Dá uma musiquinha mais rápida, né? Com uma tensão, assim, porque tu enfrenta um adversário. Não muda, nem piscar muito bem a tela pisca. Só troca a tela e vai adianto pro inimigo. Então ele é mais dificilzinho, assim, de identificar quando tu tá num momento seguro, quando tá acontecendo alguma coisa, quando apareceu um mosquito pra gente matar. Por exemplo, que eu saio, vamos ver, quando aparecer um adversário, ele só troca a tela e a música segue. Nem vou entrar na floresta, porque tá louco. É perigoso. Não trocou a música, só piscou a tela e apareceu dois mosquitos. Daí a gente tem que tentar matar esses mosquitos que sem morrer, né? Por quê? Tô com dez pontos. Ai, rapaz. Nove pontos de vida. Tô errando os ataques, é isso? Tá. Um mosquito já foi. Tô com o mesmo ponto de vida do mosquito. Se eu conseguir acertar, ai meu Deus, um ponto de vida do mosquito. Ah, sorte. Quatro pontos de experiência, um baúzinho. Seis mesetas, beleza. Vamos voltar ali, ó. Ai meu Deus, tomar que der tempo. É uma, no máximo duas lutas e dormir. Se não, já é. Vamos até fazer aquele save, que eu tô mal acostumado, né? Com o jogo de save e tudo mais. Tô acostumado com o F5 no emulador do Nintendo 64. Beleza, já tá salvo o bagulho aqui. Já tô mais garantidinho. Agora eu vou tentar, pelo menos, upar um nível, né? Porque tá uma vergonha isso aqui. O cara começa uma gameplay de... Tinha dado dez minutos de gameplay, eu já tinha dado game over duas vezes. Ó, não quero arrever ninguém. Pra avançar no próximo nível, eu preciso de oito pontos. Se eu der mais uma trombada aqui, uns três, quatro mosquitos, eu já consigo upar de nível. Já melhora meus status. De repente eu consigo durar mais tempo vivo, né? Porque agora eu vou te contar. Sisteminha é aqueles de turno, né? Bem legal. Só que o que acontece? Podem reparar ali, ó. PF e PF. Tá ali no cantinho... Deixa eu ver. Desse lado aqui, ó. Lá em cima. PF e PF. O que é que lá? É os pontos de vida. Pontos de life. Sei lá como é que eu digo. Das moscas. Tem duas carreirinhas. Então são dois inimigos. Mas na tela só aparece um. Então, a princípio, o que se deduz? Não se enfrenta mais de um tipo de inimigo de cada vez. Por exemplo, não pode vir um escorpião e uma mosca. Ou um mosquito e um... sei lá. Um olho. Não. É só mosquito. Ou é só escorpião. Ou é só olho. Então isso aqui tira um pouquinho da... da... Sei lá. Do jogo ser um pouquinho variável, né? Poder enfrentar vários inimigos. No 4, por exemplo, pode enfrentar... Tu pode ter 5 personagens e pode enfrentar até 4 ou 5 mesmo... Acho que é 4 ao mesmo tempo. Mas daí o que que acontece? O meu bonequinho, por exemplo, ele não aparece ali pra eu escolher. A Alice não aparece. Eu só apareço o ataque. O corte e pundéu morreu. Então, no 4 e no 2 aparece o bonequinho. Aparece eles fazendo o movimento. Já esse sistema é o mesmo sistema do 3. Do Phantasy Star 3, ele tem esse sisteminha. Não aparece o bonequinho. É mais uma visão de fora mesmo. Tu não vê o bonequinho fazer o movimento de faca ou de espada. Tu não vê o bonequinho atacando. Tu não vê mais de um inimigo. No 2 e no 4 já mudam. O que é estranho, né? Eles não dão as versões ímpares. Sendo que o Phantasy Star 2, ele é muito bom. É muito difícil. Nossa, é demorado demais da conta. É muito complicado. Ih, fechou uma caminhada. Eu vou ter que tentar fugir. Eu não dou conta de dois escorpiões. Aí, fugi. Vou até dormir aqui de novo. Porque se trombar com o escorpião, ninguém merece. O 2, ele é muito difícil. Eu zerei acho que uma vez só. Na época do... Eu ovulador aqui. Eu não tive oportunidade de jogar no... No console. No console. Eu joguei no emulador. Foi muito, muito complicado de zerar ele. Nossa, perde horas e horas e horas. Mas é muito bom. Recomendo. Pra quem nunca jogou. O 4, ele é muito bom. Mas quando eu digo muito bom, muito bom. Eu vou morar pra época sim. Mega Drive e Super Nintendo. É um RPG top. Ele é de turnos. Ele tem as animaçãozinhas. Ele tem uma história bom. Tem uma variedade de personagens pra te escolher. Pra te montar a equipe. Que é muito bom. Chega no final do jogo. Tu precisa montar uma equipe com 5. Tu tem acho que uns 9 personagens. Que tu pode escolher qualquer um deles. Que eles são muito bons. Tem 4 que são fixos. Que tu é obrigado a ter. E um tu pode trocar. Mas tu quer um que recupere vidas. Tu quer um que tenha poder mágico. Um que é robô. Um que isso é só poder físico. Enfim. Da época do teu gosto de montar equipe. Esse aqui eu nunca... Nunca consegui sair da Elis. Só fiquei nela aqui. Porque pode reparar que assim. Nos RPG antigos da época. Passava muito tempo fazendo isso. Que eu estou fazendo até agora com vocês. Que é. Ficar andando no mato. Pegando experiência. Juntando dinheiro. Nossa. Perdi muito, muito tempo. O jogo ele não fluia. Vamos dizer assim. É bom. É nostálgico. Tu lembra? Dos bons tempos. Master System. Liga Drive. Enfim. Mas tipo. O jogo não flui. Ó. Eles avançou. Zorn tinha um baú. Quero abrir sim. Quero abrir o baú. Ganhar as mesetas. Será que eu já consigo comprar o... Ai meu Deus. Essa aqui é um só. Será que eu dou conta de matar um mosquito? Acho que dou. Aí aparece. Melhor abrir o baú. Baúzinho três mesetas. Três mesetas por mosquito. Tá valendo. Agora vamos se recuperar. E vamos salvar o jogo aqui. Eu acho que eu não consigo comprar nada ainda. Eu não sei se eu... Se eu consigo usar uma espada e escudo ao mesmo tempo. Se eu conseguir já melhora a minha situação também. Pô. Olha aí. Eu tenho quanto de dinheiro? Vendo armas. Quer comprar armas? Ó. Eu tenho escudo de couro. Beleza. Não mais não. Beleza. Comprei um escudinho de couro. Será que eu consigo equipar? Agora resta saber se eu consigo equipar também o bagulho. Se não. Não adianta. E tem. Escudo. Equipar. Helios. Equipar. Escudo. Espada. Armadura de couro. Escudo de couro. Eu já tava usando o escudo de couro. Ah não. Eu já tô equipado. Ah. Beleza. Mágica. Eu não aprendi mágica. Proc. O que é proc? Não é nada especial aqui. Deve ser procurar. Ah tá. Vamos salvar aqui. Salvar em processo. Pediria para o salvo. Beleza. Ó. Minha condição. Ah. Agora sim. Agora sim. Espada P. Talvez seja espada de prata. Armadura de couro. Escudo de couro. Agora talvez eu comecei a tomar menos danos. Nível 2. Pontos de experiência. Deve ser 24. Ataque 14. Defesa 19. Deve ser por causa do escudo. Ah. Máximo de ponto de vida. PF. É 20. Máximo ponto M. Deve ser de magia. Zero. Não tem magia com a hélice. M. S. T. Sei lá o que é isso. M. T. É movimento de sem terra. Então eu sei. Vamos. Já salvei. Deixa eu ver uma. Deixa eu ver uma diferença. Assim aqui. Vamos enfrentar. Vamos ali para o mato. Já que. Vamos fazer o último teste aqui. Para não deixar a gameplay tão enrolada. Vamos aqui ver se eu consigo achar um olho. Ó. Um olho. Um olho. Eu tiro um ponto de vida. Ele me tira cinco. Ele tirou dois. Tá. 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 Muto de esparelhos aqui. Vou fugir. Tá. Com outro olho ainda não rola. Tá. Vou. Vou. Só. Vamos recuperar ali. Vamos ver se eu acho um escorpião. De repente com o escorpião. Não o amarelo. Aqui. O escorpião amarelo é roubado. Vamos ver se de repente com o escorpião. Os amarelinhos aqui. Ele dá negócio. Se vier um só tá bom. Se vier mosquito daí complica. Ó. Não vou para as árvores. Para evitar o olho satânico aquele. Mas vou andar aqui na graminha. Para ver se eu acho um escorpião. É um olho azul. Ele tem menos ponto de vida. Vamos ver. Ele me tirou um pontinho de vida. Cada um deles me tirou um pontinho de vida. Eu tirei cinco de vida. Tá bom. Esses olhinhos azuis já é matável pelo menos. Pela graminha eu consigo fazer alguma coisa. Nas árvores complica. Ih rapaz. Será que vai dar para matar? Tá errando muito ataque. Sorte que eles são fraquinhos. Ataca. O ataque deles são fraquinhos. Ou talvez seja porque agora eu estou com o escudo. E eles estão me tirando um só. Dois pontos de vida. Beleza. Olho com asas morreu. Quatro de experiência. Vamos abrir. Dois. Olha eles me dão mais mesetas. Do que o mosquito. Então já melhora a situação. O mosquito agora vai começar a me tirar menos pontos de vida. Um pontinho de vida já está suficiente. Porque ele é fraquinho. Ele dá os mesmos dois pontos de experiência. Pelo que eu entendi ali que o olho. Só que o olho me dá mais mesetas. Cada olho me deu seis. Ali o mosquito sozinho me deu três. Vamos recuperar a nossa bonecanha aqui. Você deve estar achando. Ah, esse tipo de jogo é chato. Geração nova. Jogo antigo é assim. Não vai escapar. Tu demora muito para desenvolver o personagem. A menos que tu saiba exatamente alguma manha. Alguma técnica que te dê um caminho seguro. Se não, é isso pessoal. Esse aqui foi a nossa apresentação do Phantasy Star do Master System. Que o nosso amigo Farinha Detonado sugeriu. Foi mais votado da enquete. Já tem enquete rolando por aí. Não sei. Nem sei quando é que eu vou postar esse vídeo. Talvez essa semana. Espero que vocês tenham curtido. O jogo é bem legal. É difícil pra caramba. Vocês viram que só nessa gameplay. Pouco mais de 20 minutos. Já teve dois game over. Então joguem. Quem tiver a oportunidade de jogar no celular. Baixa o emulador do Master System. Joga. É bem levinho o jogo. Tem bits, cabites. Pouquinha coisa pra baixar. Assim ó. Baixou. Joguem. É divertido. Passa o tempo na quarentena. É uma coisa pra vocês fazerem. Muito obrigado pela atenção pessoal. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.